Vamos de tutorial rápido aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês como é que eu passo os meus riscos já prontos do celular para o tecido. Então aqui eu já tenho a minha foto com o nome, agora eu vou vir aqui com a minha toalha, uma caneta bica esferográfica, vou arrumando aqui pra poder sair certinho o meu risco não ficar torto e ajuste o tamanho que você acha que fica melhor. Agora com a minha caneta eu venho aqui passando por cima do risco porque está dando de ver perfeitamente pelo tecido. A dica é, você tem que segurar o tecido pra ele não poder ficar mexendo na tela do celular. E como eu estou segurando só no tecido, meu dedo não vai tocar na tela, então não tendo toque não vai sair fora. Prontinho, o risco do nome já está pronto, agora eu vou passar o desenho. Que é o mesmo esquema pra poder passar o nome, só que com o desenho você tem que ter um pouco mais de calma pra poder não esquecer de nenhum detalhe. E se o seu tecido for um tecido não tão grosso, é melhor ainda pra você poder conseguir passar os seus riscos. Eu não tenho mesa de luz, não tenho tablet, então eu passo todos os meus riscos pela tela do celular mesmo. Prontinho, terminado, meu risco ficou assim. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, deixem aí um comentário falando o que acham e até o próximo vídeo.